Legião Triasca, aqui com mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui com um negócio bem especial Esse vídeo não vai ser tão detalhado Porque isso aqui é só uma introdução do que eu quero fazer Pra quem acompanha a página no Facebook Dia 10 de setembro desse ano, 2022 Minha namorada me levou pra um museu Que é uma exposição que eu tava tendo no Ibirapuera Tava, tá? Não sei, não tenho certeza Ainda deve estar tendo Ah tá, me diverti, papapá Ainda vai ter um vídeo sobre essa exposição Eu ainda vou fazer esse vídeo Aí, pra não passar em branco Eu comprei esse Alossauro aqui da Zuptoys É tipo Brinque Mais, só que em branco Coleção Dinopente, os futuros artistas da pré-história Meio controversa a frase, mas beleza Inclui seis tintas, um dinossauro e um pincel Um, dois, três, quatro, cinco, seis Confere Tá, confere Para pintar e colecionar Mais três anos Adivinha quem tem mais de três anos? Eu mesmo Aí o moleque todo feliz e esquisito Pintando um tiranossauro que é o puro PNG Aqui, pra quem quiser ter o código QR pra escanear É isso, eu vou escanear depois pra ver que raio que tem aqui E o Alossauro é uma coisa que eu queria muito Tanto que quando eu comprei o espinossauro, que foi o meu primeiro brinque mais Eu vi o Alossauro e pensei Alossauro, espinossauro, Alossauro, espinossauro, pegou o espinossauro Aí o Alossauro sumiu Virou pó Eu ainda vou pegar o Alossauro KO da Papo, né Que é praticamente idêntico ao original Quando eu comprar eu mostro pra vocês Mas esse aqui vai servir muito porque eu adoro esse molde E esse aqui é o primeiro que eu queria pegar, né O da Blinque Mais Que no caso agora é Que no caso desse aqui é Zuptoys Bom, lateral Da outra lateral 67, 69 e quanto? A parte da bunda E a parte de trás que mostra o mesmo PNG safado Do Tiranossauro triste aqui E os outros da coleção Que assim como na Brinque Mais Tem o espinossauro O pentaceratops Esse bicho aqui que eu não sei o que é O pteranodonte, que é o da Papo Que também tá no Brinque Mais O Alossauro, que é o da Papo E o Parasalulophus, que é o da Papo Esse bichinho aqui também tá no Brinque Mais Só que eu dane-se Mas é isso Vamos abrir Só pra dar um giro 360 bacana Esse vídeo é bem curto E bem Bem no ponto do que eu quero fazer Mas é isso Porque aí, sabe o que eu posso fazer? Me livrar dessa embalagem aqui Mas antes eu tenho que ler o código QR, né Porque senão eu morro se eu não ler o código QR Ele vem com esse panfleto aqui Que é Tem o mesmo png safado do tiranossauro Sextitas, papapá, futuros artistas atrás Se inspire, crie, bique, compartilhe e colecione Dinopente e zupi Estimula a criatividade E imaginação Incentiva os processos de comunicação infantil Facilita a concentração Contribui para Motricidade Que raio que é isso? Motricidade Das crianças E o melhor de tudo aqui é muito divertido Aqui temos o catálogo Com os dinossauros e o tablo deles Depois tem que pedir o pentacerata Para se promessar isso mesmo O espinosauro também E o parasarolófos também Temos aqui o alossauro Triste Desafio dinossauro Desenhe e pinte o nosso amiguinho Um papel Chame seus amigos para desenhar junto com você Não, obrigado E aqui a combinação das cores Porque as cores que vem é O Preto, branco, verde, azul, amarelo e vermelho É isso para o panfleto Agora vamos para os bichos Vou tirar o pincel que está aqui atrás Vem cá, fio Sai daí Bom, você consegue Vai, sem medo Vamos, sai Isso Olha, o pincel não parece que é ruim não, viu O pincel parece bacana Só que ele é muito duro Esse pincel é muito duro Talvez eu não use ele Temos as tintas Que provavelmente é tinta gouache Não tenho certeza Deixa eu dar uma abridinha aqui Para ver que raio que é isso aqui Se eu conseguir se abrir Ia ser legal É líquido Nossa, que raio de tinta que é essa Credo Não vou usar isso aqui não Então eu não vou descobrir tão cedo Que raio que é isso aqui Mas aqui estão as cores Nunca vou usar Então é isso Eu vou usar as minhas tintas Porque eu sou um semi-profissional E vamos usar o alossauro Que é uma figura bem bacana Como o espinossauro Ele não fica de pé direito Então tem que dar um jeito Para deixar ele de pé Talvez eu faça diferente Do que eu fiz no espinossauro Porque no espinossauro Eu coloquei uma base de transformers E ele fica de pé assim Mas o alossauro O alossauro até que dá Para dar um jeito Só que É foda Mas fazer o que Mas aqui está Olha que bonito No Instagram Eu postei umas fotos dele Estou falando Vou postar Porque eu estou gravando isso aqui Antes de postar as fotos Então é isso No Instagram Eu postei umas fotos dele Mas ele é bem bacana Eu gostei bastante do molde E talvez Se não for muito ousado E se o rabo dele Não for tão oco Quanto eu penso Eu vou até fazer Uma cloaca aqui para ele Ele vai ter Porque no momento Ele é Não tem Bom Agora uma coisa Que eu adoro Nesse alossauro A não ser pelo fato Que ele não fica de pé É que o seguinte Ele faz uma escala Muito boa Com os meus estegossauros Deste tamanho aqui Tanto o collectei Quanto o chinassauro Que vem com o filhote Com o outro collectei Também fica bom Só que o collectei O segundo collectei Aqui Ele Estava mais perto O terceiro Estava lá longe Mas aqui Para vocês verem Deixar o alossauro Apanhado aqui No estegossauro Chinassauro Não sei se tem uma noção Eu tenho a impressão Que o alossauro Ainda está um pouquinho Grande Eu tenho essa sensação Mas Porém Entretanto Com tudo Todavia Ainda é uma escala Muito boa Ainda fica Uma escala interessante Pode até ser um Estegossauro juvenil E um alossauro adulto Sabe Posso usar isso aí Desculpa Com o alossauro Com o estegossauro Chinassauro E é isso Com o filhote Por que não Por que não Com o filhote Mas é isso Por enquanto Esse vídeo Vai ficando por aqui Provavelmente O vídeo O vídeo Do museu Vai sair Antes que o vídeo Do repaint Que eu vou fazer Esse alossauro aqui Com as minhas tintas Com meus pincéis Porque olha Negócio duro Então É isso O vídeo Do museu Provavelmente Vai ser o próximo Vídeo que vai sair Que eu vou editar Vou gravar áudio Por cima E blá 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 Pra quem acompanha A página no facebook Já viu as fotos principais Isso é bacana Então É isso gente Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo Foi bem curto Bem direto ao ponto Se vocês gostaram Dê um gostei Se não gostaram Compartilhe com os amigos Se eu sei que eles vão adorar Se inscrevam nos canais Legião Transformers Geeks Collectible E Arte Energia de Estúdios Oi E claro Se inscrevam no canal Legião Triássica E Curtam a página no facebook Legião Triássica É E Sigam As legiões No instagram Como Legião Trindade Que tudo aqui Vai estar no link Aqui na descrição Então é isso gente Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Adiós Uuuu Tchau, tchau